Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 17 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria. Lembrando que amanhã, dia 18, live às 21 horas, beleza? E vamos falar do menino que tava com o dinheiro no cofrinho, é, no cofrinho. Olha só isso aqui, a coisa tá feia pra, rapaz, ó, parlamentar do dinheiro na cueca pode ter o mandato cassado na quarta-feira. Rapaz, eu acho que, não sei não, mas os caras tão ligeiros pra tirar ele, hein? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, perde as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? O senador Chico Rodrigues tá aqui, o menino é o nome dele? Por decisão do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, julgamento sobre o afastamento do senador Chico Rodrigues, DM, do Rio de Janeiro, acontecerá na próxima quarta-feira, 21. Gente, é o dia do meu aniversário. Dia 21. Continuando aqui, né? O parlamentar, que até esta se estatuava como vice-líder do governo no Senado, foi alvo da Operação Lava Toba. Não, quer dizer, desculpa. Foi alvo da Operação Desvide 19, que investiga supostos desvios de aproximadamente 20 milhões de reais em recursos públicos, provenientes de emendas parlamentares que seriam destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima. Tá aqui a matéria. Deixa eu continuar. Além de ser investigado na Operação, Rodrigues foi flagrado pela polícia tentando esconder 33 mil reais em sua cueca durante as buscas feitas em sua residência no último dia 14. A decisão que for tomada pela corte ainda precisará ser referendada no Senado. Aí a coisa vai apertar, né? Porque se esse rapaz for caçado, o que vai acontecer? Ele perde foro privilegiado. Agora, calma, meninos. Meninos, tenha calma. Meninas também, por favor, sentem-se sem alvoroço. Duas coisas... Primeira coisa, na verdade, aqui vocês têm que prestar atenção. Primeiro, duas coisas. Primeiro, se ele for caçado pelo STF, se, se é e se, isso tem um se, se, talvez, de repente, quem sabe, por um milagre ele for caçado, ainda tem que ser validada no Congresso. Aí nós temos um outro problema a pensar. Ao columbre usariar o seu poder de gaveta, impeachment, lava-toca, tudo ali. Ele vai usar o seu poder de gaveta, né, por baixo das cobertas, né, pra chegar até os ouvidos do ministro e proteger Chiquinho? Bom, não sei. Eu pensando aqui com os meus botões, eu não acredito que o... Eu falei, Rodrigo, né? O ao columbre, gente. Ao columbre, ao columbre. Gente, eu tô trocando toda vez. É porque os dois aprontam demais. Você nunca sabe quem é quem que tá aprontando o quê. Mas, enfim. Ao columbre, eu acho que ao columbre não vai usar, não vai se utilizar dessa vez do seu poder de gaveta, até pelo tamanho da... pela dimensão do rolo que o camarada se meteu, né? E também, fala sério, gente, não dá pra ter o cara que guarda dinheiro, sei lá, né, no Congresso. Fica pra nós. Fica complicado. Mas aí tem essa... A primeira é, se ele for cassado, é que desce pra o Congresso e o Congresso vai decidir se confirma ou não a decisão do STF, né? Eu acredito, e eu posso estar errado, eu acredito que dessa vez a coisa vai fluir nos dois poderes. O STF acredita que vai caçar. E o Congresso também, acredito eu, que vai caçar. Porque, na verdade, nesse contexto, não tem muito como tentar barganhar pelo cara, não. Porque a coisa foi estratosfericamente divulgada nas redes sociais, na mídia, enfim. Não dá pra você passar um pano nessa... Passar um pano, gente. Nesse caso seria um papel higiênico, né? Mas, enfim, não dá pra você passar um pano úmido. Pode ser um lenço, um lencinho úmido. Nessa história toda e pressionar ali, fica aquela troca de... De solidariedade. Eu desingaveto daqui, se você cutucar aí de cima. Eu meto a caneta aqui em cima, se você mexer aí embaixo. Não vai, acho que não vai não. Acho que pra o bem da nação e pra melhor se manterem ocultamente os pilantros, os pilantras digam ao povo que eu vou caçar o camarada. E eu acho que vai rolar mais ou menos isso aí, a caçação do Chiquinho vai ser inevitável. Agora, tá sendo rápida, né? Tá sendo rápida. Eu não sei se isso tem a ver com a influência do novo presidente do STF, né? Ou se isso é por conta da repercussão que isso tá dando na mídia. É uma coisa que realmente não tem a menos... Não tem como se sustentar, né? Eu acho que eles vão caçar mais por essa questão de não ter como se sustentar a situação. Porque, por exemplo, você pega o Aécio, você pega o Serra, o próprio Maia, o próprio Alcolumbre, e outros que estão envolvidos em corrupção, que já viraram réu. Eu nem sei como é que anda o caso da Érica Cocay do PT, que virou réu, no mesmo caso em que ela acusava o Flávio Bolsonaro. Ela nem sei como é que anda a gralha, porque ela vivia... Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Aí pegaram ela e ela... Não quero mais saber do Queiroz. Acabou, sossegou a língua, botou pra... Enrolou a língua, puxou a língua pra dentro da boca de volta, né? Enfim. Bom, gente, tá aqui. Vamos aguardar... Ah, e o detalhe. Vocês viram quem é que vai no lugar dele? O próprio filho, gente. Agora vai ficar um negócio... Tira o pai e entra o filho. Tira a merda e põe a merdinha. Ô, quer dizer... Enfim, vocês entenderam, né? E segundo consta aí a boca pequena, as fofoqueiras de plantão, aquela turma que gosta de sentar na porta de casa às quatro horas da tarde, sem ter o que fazer, o marido não chegou ainda, dizem a boca pequena e a língua comprida que o camarada, o filho, deve cerca de um milhão de reais à União. Tá bom o negócio, né? Tá maravilha. O filho substitui o pai e ainda deve à União. Hum, canal Brasil Notícias, vambora, né? Enfim, também... Hum, canal Brasil Notícias, vambora, né?